Fala rapaziada, e aí tudo tranquilo, quem fala com vocês é o Huli, boa sexta-feira pra todo mundo, espero que vocês estejam tendo um ótimo almoço aí, que se Deus quiser esse vídeo vai sair na hora do almoço, mas a parada é a seguinte, guys, esse vídeo aqui eu quero começar ele um pouco pistola, um pouco brabo, porque, cara, como que vocês são chatos, velho, tem um monte de gente aqui, não generalizando, né, mas tem uns poucas cabeças de cidadões, cidadãos aqui no meu canal, que são os penossacos, mano, fica me enchendo o saco, tudo que eu faço, cara, tudo que eu posto, eu deixo de postar, vai um malandro e fica lá, é, mas por que você fez isso, ai, porque você tá hypado, mas até a página 2, ah, mas porque você tava no projeto do Nemesis, e o projeto, e já saiu do projeto do Nemesis, o projeto do Nemesis deu certo, velho, a Blizzard, é, cagou o pau aí, aumentou a mensalidade, fora outros BO da Blizzard, você quer que todo mundo fique continuando com o projeto do Nemesis, queria mais que o Nemesis fosse tomar no cu, velho, porra, para de encher meu saco com esse negócio do Nemesis, velho, não deu certo, não deu certo, continua jogando no server, que você tá aí, e para de me encher o saco, mano, porra, e outra coisa, é, a respeito de, ah, tô hypado com o patch da próxima, o patch 9.2, eu tô há 6 meses sem jogar, mano, eu tô voltando e fazendo todo o tutorial, tudo, tudo, tô fazendo as missões do pacto, não tenho o pacto 80 ainda, tô fazendo os bagulho que eu tenho que fazer pra correr atrás, pra poder jogar o 9.1.5 de boa, pra poder aproveitar a torre dos magos, depois que eu poder aproveitar a torre dos magos, vai lançar o 9.2, que vai vir com uma área inteiramente nova, gigantesca, um monte de missão, raid nova, e os caralho, eu tô sem tempo pra fazer isso, mano, eu trampo o dia inteiro, e eu não posso tá hypado, porque se eu tô hypado, quer dizer que eu tô hypado por pouco tempo e depois eu vou largar, e quem disse que hype tem que ser eterno? Tô hypado, vou lá, joguei, não gostei, o hype acabou, é isso, mano, torcer pro negócio ser bom, e eu conseguir ficar hypado, ah, eterno, tá ligado? Consegui continuar a ficar hypado até o lançamento da próxima expansão, mano, que já tem nome também, né, que é o Awakenings, gostei do nome, velho, o nome é maneiro, tá? E outra coisa, eu não vou ficar respondendo comentário que vocês ficam alfinetando, não, porque eu não sou esse tipo de criador de conteúdo que fica alfinetando, é, criando treta, mano, tô falando nesse começo desse vídeo aqui, porque o vídeo já vai dar treta, já vai ser um negócio que vocês vão ficar pistola, mas, de antemão, eu quero falar pra vocês, eu paguei meu tempo de jogo, eu pago a minha luz, minha internet, eu pago a minha conta, eu criei o canal há seis anos atrás, tá ligado? Tipo, é lógico, mano, o canal não é nada sem vocês, sem vocês estar acompanhando os vídeos, sem você comentando aí, dando sugestões e tudo, e mano, eu tiro mais ou menos uma hora do meu dia pra poder responder comentário, eu tento atender a maioria das pessoas, quem eu não respondo, eu peço desculpas, porque às vezes não dá tempo que eu tô no trabalho lá, aí eu vou respondendo a galera, ou então, à noite também, eu tiro um tempo que eu poderia estar gravando um vídeo pra responder comentário, e acaba que não dá tempo de fazer, a vida é corrida, é isso, e aí, é, eu tenho que gravar vídeo, eu tenho que trabalhar, eu tenho que postar, eu tenho que, eu fico procurando conteúdo pra postar pra vocês na minha comunidade do vídeo, mano, interajo com a galera do Instagram, é correria, velho, aí, por exemplo, eu faço alguma coisa aqui no canal, aí vem uma pessoa criticar, falando, ah, mas por que você não tá fazendo pedra 20, por que você vai dar pra fazer não sei o que, cada, galera, bota na cabeça, cada jogador de World of Warcraft faz o que quer, tem gente que gosta de PvE, tem gente que gosta de PvP, tem gente que gosta de farmar gold, tem gente que é bom nos 3, tem gente que não é bom em nenhum, que sou eu, aí, a gente, eu faço, o que eu faço pra vocês aqui é puro e simples entretenimento, tá ligado, é um, nós somos um canal de World of Warcraft, a gente posta gameplay, você quer ver tutorial, você quer ver, é, notícia de pet, eu poderia muito bem fazer uma coisa pra vocês aqui, que vai pegar e vai ser tipo assim, ah, o 9.2 saiu, analisando o 9.2, vendo a entrevista do 9.2 com vocês e comentando em cima, mas pra que, velho, já até todos os canais tão fazendo isso aí, o Lorde Mons já fez, já fez em live, já postou vídeo no canal dele, o Café em Suramar também, eles fazem análise de tudo quanto é novidade, mano, cola no canal dos caras, velho, tá ligado, se você chega nesse canal aqui achando, pô, é um canal informativo, você vai tomar na tabirosca, velho, porque não é, aqui é um canal que a gente, eu posto meu dia a dia no WoW, aqui é gente da gente, tá ligado, se eu tô fazendo uma dungeon, eu pego e gravo a dungeon, se eu tô upando o personagem, eu vou e posto o personagem que eu tô upando, porque assim, o tempo já é curto, então o que eu jogo, o que me dá prazer de fazer, eu vou e gravo e posto no canal, agora, é de livre-arbítrio de vocês, escolher se você gosta ou não desse conteúdo, se você vai assistir ou não, ou se você é inscrito ou não no canal, entendeu, então, é, cara, assiste meu canal, não assiste meu canal, me critica, porque eu tô saindo do Names, porque eu tô no Names, né, porque eu tô saindo não, vou deixar o personagem lá, mas me critica, cara, só que é assim, velho, não é o comentário seu tóxico que vai me fazer, tá ligado, eu deixo seu comentário tóxico aí no canal, só porque é comentário também, tá ligado, porque se eu apago também seu comentário, beleza, então, dito isso, queria mandar um abraço pra todos os senhores, um ótimo almoço, que você, que os incomodados que se mudem, porque aqui eu vou fazer o que eu quiser sim, independente da opinião de uma minoria, mano, é tipo três cabeças, tá ligado, que fica me enchendo o saco, e os caras vão assistir esse vídeo aqui, os caras vão saber que eu tô falando diretamente pra eles, então, cheira meu saco e bora fazer o que eu tenho que fazer aqui, mano, comprei transferência de personagem pro Ares 52, foda, vou lá, farmar gold com meu druida, vambora, loja de, deu erro na loja, ou fuck boys, então, eu tinha colocado crédito, guys, e não tinha, não tinha, não tinha caído, né, eu fui antes da academia, eu tinha colocado crédito, não tinha caído, aí que eu vou fazer aqui, ó, transferência de personagem, lembrando que, eu trabalhei esse mês, eu recebi um salário, eu ganhei essa grana, eu resolvi colocar essa grana no, 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 no UOL, eu tô indo pro Ares 52 com esse personagem aqui, com o intuito de farmar gold, não, o reino é o Nemesis, pra poder pagar minhas, minhas coisas, pra poder pagar mensalidade, começar a pagar mensalidade sem ter que precisar pôr 39 reais por mês, vou utilizar da Action House, e outra coisa, eu, conseguindo farmar gold aqui pro canal, a minha intenção, mano, é fazer concurso de transmog em live, e a gente dá um prêmio, tá ligado, mano, o cara, o concurso de transmog, o cara tem um transmog mais lindo, vai lá, ganha 50k, 100k, não sei, 100k é muito, né, porra, maior tristeza dar 100k pros outros, mas aí, tipo, 50k, ou ganha uma montaria, manja, fazer uns conteúdos assim, cara, então, eu acho que é muito importante, e, também, eu não posso só criticar a galera que fica dando os comentários ruins aí, né, tem uma rapaziada, mano, que aí, tipo, é muito foda, que é o pessoal que fica vindo no canal aqui, os caras da dica, velho, os caras da dica de como que farma gold, os caras da dica de Adam, os caras da dica, e tudo, eu aprendo, pode ter certeza, eu aprendo mais com vocês do que eu ensino, então, esse conhecimento que vocês estão me passando aí no comentário, futuramente, eu absorvendo ele, aplicando, eu vou passar pra outra galera em vídeo, e aí, a gente, de alguma maneira, vai estar ajudando a comunidade, né, porque os caras vão começar a aprender a farma gold, porque, também, eu não sei, velho, eu não sei, eu tô jogando aqui, eu tô mandando meu personagem que tem couraria pra lá, porque eu quero ficar farmando couro lá pra poder vender uns pelego pesado que custa 60 gold, e aí, se eu farmo 10, já é 600 gold pra... pra bag, tá ligado? Então, é o... mano, é uma estratégia que eu vou adotar aqui, pode ser que eu me arrependa, pode ser, mas eu estou ciente que essa grana que eu tô gastando, eu tô jogando fora, entendeu? Eu tô jogando fora, que pagar pra transferir personagem é burrice, porque você pode pegar, simplesmente, criar um personagem novo, upar ele, e depois que você upar esse personagem, você bota a... a... a profissão nele e joga no servidor que você quiser. Mano, se você quiser jogar no servidor da Tailândia, você joga, só criar um personagem, upar e GG, tá? Eu não tô criando guild, eu não tô pedindo pra ninguém transferir comigo, e eu não tô falando que eu vou criar uma comunidade lá. Se você vai vir, se você gostou da ideia, se você quer, é da sua livre e espontânea pressão. Mentira, livre e espontânea... Como é que fala? Livre e espontânea vontade. Aí, mano, você pode criar, tá ligado? Você tendo em vista que o Hulio não tá mudando, eu não tô tirando ninguém de servidor BR, safe, tá ligado? É isso aqui, é o que eu tô fazendo hoje no WoW, eu loguei, eu botei dinheiro na conta, eu cheguei e falei, mano, eu vou transferir meu droida. Não há o que possa acontecer na Terra que não vai fazer eu transferir esse droida aqui agora, a não ser que o servidor bug, tá ligado? Nemesis Creatina. E eu vou mudar ele pra Horda, porque no Ares 52 eu jogo de Horda. E cheira meu saco também, quem fica falando que eu sou traidor. Traidor, traidor. Ah, joga na Aliança, mas tem char na Horda. Traidor, cheira tudo aqui, rapaz. Beleza? Vamos lá, mudando... O Reino de Destino vai ser o Ares 52. 52. Ok. É isso? Ok. Continuar. Nemesis, o Creatina. Vamos para a Ares 52, então, com o Creatina, e vou dar um continuar. Aí eu vou botar o saldo com o Battle.net, mano, pra poder pagar. Vamos ver se vai... Já vai puxar direto. Já deve ter dado tempo de cair na conta, né? O dinheiro, o dinheiro. Por incrível que pareça, tem uma opção lá que você pode colocar R$150,00. Dá R$149,80, se eu não me engano, fazer essa transferência de... Olha lá, ó. Saldo Battle.net, mano. Dá R$149,80. Aí, ó. E aí você faz a transferência e ele já muda. Pagaram agora. E eu, mano, eu era Trolls Andalari. Aí, eu vou meter... Aí. Tá louco vocês vêm minha senha? Ah! Oxi! Mas é... Beleza. Tem a testa aí, o RNG. Vamos ver se vocês conseguem. Vocês sabem que a primeira letra é A, mas não sabem o resto. Ahn... Ok. E agora? Seu pedido foi feito e fechar. Ok. E aí, agora vai ficar esse bagulho rodando aqui, mano. Putz, agora... Agora é que são elas, porque agora demora um pouquinho pra fazer a transferência. Beleza? Eu vou cortar o vídeo aqui e quando eu transferir, eu volto com vocês. É nóis. Então, guys, a parada é o seguinte. O boneco chegou. Aí eu cheguei com o nome criativo. Aí, o que acontece? Eu que tinha criado... Isso aqui é uma tática, tá? A gente cria um personagem com o mesmo nome aqui no servidor só pra quando o nosso personagem de outro servidor chegar, ele falar Poxa, já tem alguém que chama assim. Eu não posso me chamar assim. Aí você pega e você ganha uma mudança de nome é... grátis. Na faixa. Ao invés de ter que pagar 40 contos pra transferir o nome que é um absurdo, Blizzard. Beleza? Vamos lá, então, guys. Clicar aqui em clique para mudar a facção do personagem. A gente pode ser só esses bonecos. E eu já olhei aqui, ó. Infelizmente, pra druida, o da hora mesmo, mano. O da hora é pra colocar como corador, coreiro, que é o que eu queria. Era o... o Orgen que tem a perícia de corearia, né, mano? Coraria que ele coreia mais rápido os bichos. Só que aqui não tem, velho. Os bonecos aqui, ó. Investe em frente, redução de dano recebido, versatilidade aumentada, chance de coletar carne e peixe, bônus na perícia de mineração e maior velocidade de coleta. Cara, isso aqui, velocidade de coleta e mineração, mano. Olha que top. Esse aqui já não tem nada com relação à coleta, mas eu acho assim, deve ter algum bônus de algum loa que dá... aumenta alguma coisa de profissão, tá ligado? Porque essa classe aqui, ela tem aquele sistema de você ir lá na cidade e falar e rezar pro loa pra pegar um bônus específico. O troll, ele tem experiência obtida em matar feras, mano. Mas a gente não vai upar, né? A gente quer... ganhar grana. Menor duração de efeitos dificulta o movimento. Não. É... Vigoro aumentado, bônus de perícia e herborismo, maior velocidade de coleta. Então, acho que eu vou ficar nos taurem mesmo, véi. É os taurem. E como eu não tenho nenhum altamontês, altamontês, a gente vai mandar um taurem altamontês. Vamos ver a taurena, mano, como é que ela é bonitona. Mas eu acho que eu vou... não vou de taurena, não. Vou meter um taurão. Não, vai ter que ser o taurão, cara. O taurão é mais louco. Vambora. Ó o chifrão do bicho, mano. Aí sim, hein. Ó, nossa, meio cambeta, véi. Puts, vai ser esse mesmo. Um chifre meio quebrado. Puts, eu tinha gostado daquele, mano. Aquele meio coroa, tá ligado? O taurem coroa. Não, vou tentar fazer. Vou tentar fazer ele, ó. A pele vai ser mais cinzona. Cadê? Não tem pele cinza. Caraca, mano, será que era essa? O rosto. Ah, isso aqui pra mim, o what? Ever, tá ligado? Isso aqui. Olha, tem como botar uma, uma trancinha. Ah, a franjinha, mano. Dá pra fazer um tauren em o cor? Aí sim, hein? Curta, longa. Vou deixar longa. Urna. O que que é isso aqui? Olha, dá pra editar o cabelo do cabelo. Olha, mano. Parece que eu nunca tive esse boneco, então eu nunca editei ele. Dá pra fazer peludão, ué. Nossa, vai ser esse mesmo. Cortina. Agora aqui, a barba. Tem que ter barba, né, meu parceiro? Tem que fazer uma barbinha, barbicha. Achei da hora essa... Cadê? Acho que eu vou deixar uma pendurada, mano. Assim? Ou assim? Assim. Vou deixar um rabichinho. Ah, cor dos olhos. Ok. E agora aqui que tá o segredo. Vou deixar umas plumas. Cor do chifre. Ah, é o chifre que tava mais claro, mano. não gostei. Vamos no aleatório mesmo. Até apareceu um bom. Aquilo ali eu tinha gostado, mas eu esquipei. Droga. Tem que ir mais devagar, mais devagar, mais devagar. Vai aparecer... Nossa, esse tá maneiro, hein? Mais um, mais um, mais um. Vamos fazer o seguinte, guys. Vou comentar. Ba... Pera. Batatinha frita, um, dois, três. Ai, o três não foi. Era esse. É esse, mano. É esse. Batatinha frita, um, dois, três. Nos disse que esse aqui vai ser o nosso tauren. Vai ser o nome Tanjiro. Tanjiro ou tauren. Tanjiro. Será que dá pra fazer Tanjiro assim? Não dá, né? Obviamente, né? Os gringos também são fãs de... Ok. Tanjiro. Tanjiro de tauren. Aí, ó. A gente fica... Ó! Fiquei horrível. Mas tudo bem. Está tudo certo. Vamos já meter um transmog. velho, porque senão eu não vou... Que feio! Que feio! Mas tudo bem. Olha aqui. Uma parada é a seguinte. A gente vai meter um transmog, mas eu não vou... Só porque eu... Ah! Porque ficou muito feio nesse set, mano. Mas eu... A gente vai parar de fazer transmog nesse canal, tá? Só pra dizer isso pra vocês. Porque, basicamente... Nossa! Zera tudo a interface, irmão! Mas, ó. O nosso leãozinho fica bonitinho, cara. A gente tem também a forma... Urso. A forma urso dele é da hora. Ok. Pode atacar. Ataca à vontade. Ataca... O que mais? Qual a outra forma que tem, mano? Forma de arvoroso. Forma de galinha. Que é da hora! Galinha chifrudex. O que mais? Aí as outras eu já vi, né? E a forma de viagem dele, que aqui dentro eu não posso ver. Eu vou ali fora rapidão. Vamos ali, vamos ali, vamos ali. Isso aqui a gente consegue mudar no cara do transmog, tá, guys? Então, don't you worry, don't you worry, child. E se heaven's got a plan for you. Ó. Não. Eu quero a forma de viagem no solo. A galinha voadora, não. No solo. Acho que ele não vai transformar no solo. É. Ok. Vou lá no... Eu vou lá no... No lugar que interessa pra nós. Nossa, mano. Como é que muda a classe e os bagulhos ficam feião, né, meu querido? Eu já vou meter um mogzinho. Vocês não sabem o que é legal, guys. Eu já aproveitei e já trouxe todo o gold. Eu tinha farmado 70k lá, né? E farm... Que, mano? Por que que eu tô aqui, velho? Eu usei a pedra. Mano, como é que eu vou fazer pra ir lá? Eu quero sair daqui. Eu vou ter que fazer missão. Nem fodendo que eu vou fazer missão pra sair daqui, cara. Nem fodendo, nem fodendo, nem fodendo. Teleporta o iniciador para Dalaran. Então, vamos fazer assim. De Dalaran eu vou pra Ogrimar. De Ogrimar eu vou pra... Uai. Os caras bugaram até minha pedra do regresso, cara. Falei... Nossa, fodeu. Vamos lá. E aí a gente faz o... Aí, beleza. Ó, todos os lugares que você vai tem Action House. Os caras de Action House, velho. Doideira. Agora a gente vem aqui. A gente vai sair na sala dos portais de Ogrimar. Depois que a gente fizer isso, a gente vai lá fazer um transmoginho pra ficar bonito. Porque transmog é caro, né? Aqui a gente vem para... Oribos. Oribelos. Aí a gente já define a nossa pedra pra cá. Pra poder ficar safe. Pra gente poder sempre vender. A gente pode definir pro pacto? Sim. Mas não é bom. É bom definir aqui no... Oh, yes! Essa forma de viagem é bonita, mano. Essa forma de viagem é bonita, cara. Puts, mano. Olha que maravilhoso. Aí dá até... Frição na espinha, né, mano? Olha que top, mano. É, fizemos uma boa escolha. Fizemos uma boa escolha. Eu vou ali só definir a... A pedra do regresso aqui. Porque aí toda hora que a gente vier aqui, tem uns malucão aqui de... Agora não tá tendo, né? Mas geralmente... Eu transferi pro servidor, certo? Transferi, né? Ali, ó. Toda hora tem esses caras aqui, velho. E a gente teleporta pra cá. Aqui, outro aqui, ó. A gente teleporta pra cá. Sai aqui e vende na Action House dos caras emprestados, entendeu? Então... De boas. Mas eu vou fazer aquele charzinho de... Do que precisa, camarada. De Nubank aqui também. Faça dessa instalar seu celular. Ok. Perfect. Agora a gente vem aqui na salinha ao lado. Que é a salinha de customização de beleza. A gente não vai mexer aqui na coisa porque a gente já definiu o nosso Taurino Batatinha Frito 2, 3. Mas a gente vem aqui. Quero transmogrificar o item. Eu posso fazer o conjunto. Nossa, o Tauri é fadinha. Aqui eu só tenho conjunto feio. Só conjuntos horríveis. Vamos ver, mano. Vamos ver se a gente consegue... Deixar menos horrível. Tá. Isso aqui eu vou deixar 100. É um... Geralmente eu deixo 100, mano. Pra não ficar essa... Só pra ver como é que fica. Mas se for um set muito completo mesmo, aí eu coloco o elmo. Se não... Deixa 100. Ombreira. Ombreira no Tauri fica bonito, mano. Então é um negócio que... A gente pode meter uma asa. A gente pode meter essa aqui. Que essa aqui é legal. Eu vou ficar floricultura. É, a gente pode colocar essa aqui. Que eu dropei. Marge. Por que eu falei igual o Homer? Sem essa, mano. Por que eu fiz isso, velho? Tabardo. Um tabardinho menos feio. Ou eu posso deixar sem tab... Não, com tabardo. Ok. Com tabardo. O peitoral definido a gente vai colocar... Sem nada. A mão a gente vai deixar sem nada. Aqui a gente vai deixar... Pô, podia... Eu podia ter um bagulho cinza pra combinar, né, velho? Foda a sombreira do Pacta que não... Dá pra deixar os braços peludos, mano. Aí, ó. Putz, vai ser difícil fazer um Mog bonito pra esse bicho, hein? Putz, grila. Nossa, cara, arrependi. Vou criar um... Vou voltar lá e criar um. Não pode, né? Aí, ó. Essa aqui é legal. Essa... Essa é menos feia. Ok. A gente mete um cinto... Oh, eu tô... Tô meio fraco de... 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 De negócio podruida, mano. Ah, esse aqui é legal. Só que esse aqui é de um... De outro set. Vou fazer tudo mesclado. Tudo bagunçado. Esse aqui, ele buga. Eu não gosto de sinto que buga. Ok. Vou deixar esse aqui. A calça, mano. Meu Deus, guys. Só tem coisa feia aqui. Aí, a gente pode meter uma saia, hein? Saia, rodada, blusa curtinha. Ou não. Acho que não, né? Como assim? O que for menos horrível, a gente... Adota. I was adopted to dark. Aí, ó. Esse aqui tá... Mano, não vai ter como fazer ficar impressionante esse druida. Juro pra vocês. Não vai ter nada que combina. O pé. Pé, foda-se, né? A arma. A gente mete uma arma artefática. Ah, não. Uma arma artefática do tanque? Não. Vou deixar uma arma de raste. Nas costas. Nossa, eu jurei que era uma katana, velho. Se fosse, ia ser louco, hein? Nossa, eu tô muito fraco de transmogs. Eu vou deixar artefato, mano. Báculo. Ah, mano. É tudo feio, mano. Vou deixar um porretão nas costas, hein? Igual o meu paladino era na época do BRFA, vocês lembram? Então, mano, eu vou deixar a arma artefato e vou escolher esse artefato verde aqui. Ou a dourada, a dourada. Por que que não tá aparecendo? Aí. Ah, ela só aparece quando você tá com ela pra fora. Entendi. Cara, ficou muito feio, velho. Meu Deus. Aqui, ó. Eu tenho uma ombreira, mano. Que é uma ombreira de inseto. Por que que ela não tá aparecendo? Essa aqui é legal, velho. Esse set eu acho que é o mais da hora, mano. Mas eu não tenho ele completo. Eu posso colocar isso aqui nas costas. Vai ficar pretty good. A gente pode colocar agora... Vamos recomeçar. Vamos recomeçar. Essa aqui também é legal, mano. Essa aqui é bonitona. Essa aqui fica o bagulho levantando assim, tá ligado? Olha lá. Mas a de insetão é mais presença. Vou bater a de insetão. Vou deixar esse negócio nas costas também. Asa com isso aí. A gente pode mandar um... Eu acho que eu tenho... É, eu acho que é esse aqui do inseto, velho. Esse aqui, ó. Floresta assombrada. Floresta viva. Oh, fuck. Deixa eu ver. Vamos fazer o seguinte. Digitar assombrada e ver o que que aparece. Floresta assombrada. Aqui, ó. É esse mesmo. Esse. Pra gente colocar o máximo de peça possível do mesmo set. A calça. Whatever. Não tem mais nada. Ok. Aí a gente vem aqui no tabardo. Tira o tabardo. No cinto. Agora a gente pode... Plancar, né? Sem cinto. Putz. Meu Deus, velho. Não tem como fazer isso ficar bonito, não. É, um cintinho da horda só pra dar um... Um pump? Um lobinho? Mano, eu acho que eu nunca tive tanto trabalho pra fazer um transmog, velho. A cabeça eu tenho. A cabeça? Ah, som... Nossa, não é. Não é esse. É coura... Guarda-on. É floresta viva, mano. Eu tô colocando assombrada. É viva, viva. Putz, vamos fazer tudo de novo. Calma. Fortuna Major. Viva. Dito aqui. Viva... Rock Vegas. Besourão. Viva... Rock... Não tem o corpo. Oh, fuck. Não tem mais nada. Não era esse. Olha lá. Tá, o que deu pra fazer foi isso. O que deu pra fazer foi isso. Agora... Agora eu meto um saião da horda aqui, ó. Ah, GG, boys. GG, boys. Cara, ficou nice. Putz, besourão pesado, mano. Respeita o pai agora. Besourão. E a gente bota uma arma aqui. Eu vou pegar mais aparências, né? Eu vou pegar... Mano, safe. Eu vou pegar a aparência dele da Torre dos Maros. Mas... Como é que volta o normal? Volta o normal aí, jovem. GG, boys. Le besouret. Ofiare 52e. Pra gente poder farmar a core. Tá bonito, cara. Não tá feio, não. Tá... Essa arma... Essa coisa do inseto, eu acho que ela... Ela balança. Não sei. Alguma coisa assim. Mas beleza, mano. Agora o que que é o rolê, velho? O rolê. De rolê. A gente vai... Vender coisas na... Action Rosa, mano. Porque eu trouxe... Eu trouxe um milhão de coisas lá do... Do Nameses comigo. Coisas que eu não estava conseguindo vender no Nameses. Eu vou nesse cara aqui que a chance dele se movimentar é melhor. Melhor. Mais perto e pare de valduciar. Tem alguma antiguidade para trocar? Ok, mano. O que que eu... Leio... Vender. Olha lá. Vamos ver o que que a gente trouxe aqui, ó. Vamos vender o... Peixe. 12 horas. Vou pôr tudo 12 horas. Peixe. Já dá 53 gold. Isso aqui não vende. Não vende. Suflê. 39 gold. Já vou ganhar a maiquinha do goldinho aqui. Vamos botar o máximo. Mais 950 gold. 12 horas. Leio 12 horas. Os bagulhos que eu não estava conseguindo vender no Nameses. Isso aqui não compensa. Isso aqui eu não sei para que que serve, velho. Eu não vou vender porque pode ser que seja útil para mim, tá ligado? Ó. Temos pernil fantasmagórico. Vamos botar para vender aqui também porque no Nameses não estava vendendo. Se está 39 gold, está bem. Bolinho. Cara, eu acho, mano. O meu... Eu tenho um char que ele é cozinheiro, mano. Eu não sei se é esse aqui. Eu acho que é esse aqui, cara. Vamos criar. Depois eu olho. Porque esse char que ele é cozinheiro, eu acho que vai ser nice. Esse aqui eu não sei se vai vender, não. Aí o restante eu vendo coisa mesmo. Ó. 15 gold. Caraca, eu vou vender 19 plantinhas para dar 200 de gold. Putz, mas está... Está ruim o valor, hein? Olha essa aqui. 10. Está valendo mais do que a outra planta, mano. As plantas caíram bem o valor, né? Vou vender uns peixes também. Vou vender 3 de gold, vitamina. Esse aqui não vai vender, mas eu vou vender. Se essa poção aqui vender, é bom fazer ela porque é muito fácil fazer. Essa poçãozinha não custa nada de planta. E se você vender ela por 20 de gold, é GG. Ahn... Ok. Ok. Cara, é pouquinho. Ó. Ó, mano. Esse aqui é um bagulho que vale a pena. Óleo. Óleo é facinho de fazer também. Eu acho que quem faz o óleo é o... Putz, agora eu não sei. Quem faz o tambor é o cara do couro. Quem faz o óleo é o cara da... Alquimia. Aí, gente. Vamos ver se vende óleo. Beleza. Ahn... Isso aqui eu não sei pra que que serve. Isso aqui, velho. Dá uma graninha também, mas seda é dropado, né? Eu não tenho nada que... Talvez você conseguir essa seda aqui você fazendo tailoring, mas eu não sei se é fatos venéreos. Ó, vamos lá. Ahn... Ok. 240. Mano, é tudo goldinho, tá ligado? Goldinho, michureba. Isso aqui é só coisa que eu não tava conseguindo vender no Nemezola. E aí eu tô trazendo pra cá porque vai que, né? Vai que... É... Talvez eu esteja jogando dinheiro fora? Talvez. Postando esses itens? Talvez. Mas, contudo, todavia, entretanto... Vale a pena. Ó, esses... Ó, o segredo é esse aqui, ó. Esse é o nome dele. O nome do que vai deixar a gente rico. Pelico Calejado Pesado. Vou vender 3 e vou pegar 780 de gold. É aqui. Eu trouxe esse char pra esse servidor por conta desse item. Que a gente vai farmar que nem condenado. Ahn... Criar leilão. Criar leilão. Vou tentar vender os outros também. Esses aqui não vende, mano. Esses aqui... Ah, e se bem que o outro que eu vendi aqui não precisava. Porque aí o ideal é criar o pesado com ele, entendeu? Porque aqui, ó... Na coraria eu consigo vir aqui e criar o pesado. O pesado eu preciso de couro desolado. Tem 19 couro desolado. Não. Mentira. Pesado. Eu preciso de pelego calejado. Leilões. Eu coloquei pelego calejado aqui pra vender? Coloquei, né? Acho que não. Acho que não. Não tô vendo. Ah, eu vendi o jalkalejado pesado. Ó, já vendeu coisa, mano. Já vendeu coisa, mano. A seda já foi pro saco. Glória da ascensão. É, eu não tinha mesmo. Ok. Aí a gente vai farmar agora. O bonecão aqui, ele tá aqui exclusivamente pra farm e pra pegar minha aparência da Torre dos Magos. Tá? A gente já tá com 76k nesse boneco que eu trouxe de lá. Que eu tava farmando na Aliança. Juntando com o 70k que eu tinha aqui no meu outro char. Estamos com 149, tá? Mas não posso somar isso pra série do Rumão Milhão. Porque é um char que tava, um gold que eu já tinha, né, velho? Então, sei lá. Bater um milhão, acho que já é worth. Acho que já tamo bem aqui. Não vale a pena vender. Eu vou vender uns outros bagulhetinhos, tipo... Cadê? Não, mano. Vende esse peixe set. Eu tenho que botar essas coisas aqui no armário, mano. Vende, vende. Tem uns negócios que não precisa tá na bag, tá ligado? Pode ir. Volte com histórias melhores. Estou fora de alcance. Tem alguma antiguidade para trocar? Tem que ter pelo menos dois séculos. Isso aqui eu não sei se vende não, velho. Depende de quem que usa, né? Mas eu vou botar ali só pra tirar da bag mesmo. E tem outro aqui. Cadê? Sete gordas. Eu não gosto de vender esses bagulhetinhos bichereba, velho. Só pra liberar bag. Vai, vai, vai. Beleza? Aí deixa tudo organizadinho aqui. E vamos começar a nossa doideira. Deixa eu ver se esse personagem que tem culinária é profissional. Ih, nice. Não, não é. Esse não tá upado. Fuck. Vou ter que upar, mano. Vou ter que upar que culinária aqui vai... Vai dar um let's go pra nós, hein? Beleza? Então, rapaziada, esse foi o vídeo de hoje. Trouxemos... Ah, deixa eu só fazer o rolê aqui. Vamos dar um chego ali em... Já tem missão do pacto? Tem missão da mesa. Tem missão da mesa. Vamos... Eu vou ali em Ardena. Só pra ir lá na parte que dropam... Que os caras tão me falando de um spot em Ardena que é muito bom de farmar. Porque assim, pra farmar couro... Se você for um cara... Que tem paciência... Tem lugares no mapa, por exemplo, que tem missões. Báculo, tarefas concluídas... Estamos recuperados. Serpes aéreos abatidas. Por exemplo, aqui, ó. Esse de serpes aéreas abatidas. Eu acho que... Eu não sei se essas serpes aéreas dão couro. Eu tenho quase certeza que sim. E aqui vai dar respawn muito rápido porque é missão mundial. Vamos lá. Só pra gente ver como é que é. Olha que drawing a asinha dele batendo, velho. É bom que a gente já vai chegar aqui. Já vai tá perto. Ó, tá tendo missão de... Pelagem. Tempo tá acendido. Pelagem feupuda de pelo cobre. Olha a missão de coureiro aqui, velho. A missão de coureiro. Pra nós já pegar uns couro desolado. Pra nós já fazer uns couro pelego degrebegue. Aqui, isso aqui vale a pena fazer, mano. É safe, hein. Já vou botar pra descer aqui em qualquer lugar. A gente já vai fazer a missão ali, então. Aí depois a gente já sobe... Ah, se bem que o próximo ponto de... Eu vou aqui fazer essa missão pra gente já pegar esse couro. E depois eu volto aqui na missãozinha, tá? Porque aí... A gente já faz a missão ali. Pega 20 courinhos. Pelego é calejado que eu preciso. Não é desolado. Aquele lado é o quê? Couro desolado. É, não é o que eu quero, não. Enfim. O que importa é o que é o importante, né? Vamos ali primeiro. Depois eu faço a missão, então. Essa área está um desarranjo só. Por sorte, temos muitos comissários à disposição para resolver nossos problemas. Ah, aqui, mano. Aqui vai... Nossa. Nossa, aqui vai... Olha esses bichos da missão, mano. É só uma... Só que eu não estou tão forte. Então eu não posso abusar, tá ligado? Porque eu estou mudando pra... Aí o que é legal? O druida, mano... Eu puxo um monte de bichos assim, ó. Tudo nóis, né? Vamos corear isso tudo, ó. Puxei. Aí eu dou o buff. Dou o burstzão aqui, ó. Ah, não. Se bem que eu não estou nem tomando dano dele. Está safe. Tem bicho que me dá mais dano. Aí você... Você pode usar o... Cara, o druida pra farmar é muito gostoso, velho. Porque esse raio lunar dele vai lá na... Nossa. E aí você não termina a missão, pelo amor de Deus. Eu acho que terminar também tanto faz. Mas eu prefiro não terminar, não. Aí você fica aqui. Ah, eu tenho que comprar a poção de negra luna lá, mano. Que o cara falou pra mim que era boa de fazer. Porque aqui eu não tenho... Meu couro está devagar aqui. Porque eu estou... Eu não sou mais o Orgem, né? Agora o interessante é eu sempre estar com a poçãozinha de negra luna. Para aumentar as coletas. Aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. Já fizemos uma boa aqui. Aí a gente já vai olhando aqui, ó. Já dá para fazer um pesado. Já fizemos 300 gold. É isso, guys. This is the feeling. Quanto mais... Da hora eu puxar os caras para morrer todo mundo junto, mano. O AOE. Puxa. Faz o... O Big Pack. Aí você pode aqui, ó. Ah, beleza. Manda um... Convoke. Convoca os caras. E o bicho... Você vai ver a velocidade que vai spawnar, mano. Por causa de ser missão. Pode estar muita gente fazendo. Ok, pega esses lootzinhos. Aí a gente faz a boa aqui, ó. Esse aqui tinha que ser mais rápido, mano. Ó, já pegamos mais um. Ok. Ó, ok. Cara, está me dando a frição, velho. O outro era muito mais rápido. Tem que... Tem que poção agora. Ok. Ok. Merge. Ok. Ok. Nossa, o vídeo já vai ficar enorme, mano. Beleza. Deixa eu ver aqui. Não dá para criar outro. Preciso de mais... Dois, mano. Mais dois daquele pelego ali. A gente já teria feito mais gold, tá ligado? A gente dá um speedzinho aqui. Um speed. Speed truck. Sai fazendo a boa. Ok. Puxa mais um. Sempre cheirosinho. Sempre se curando. Eu preciso chegar mais perto. Aí se tiver mais gente aqui, mano... É legal que os caras vão até ajudar a bater, tá ligado? Porque eles estão fazendo a missão. Se o cara não for coreiro... Hoje essa missãozinha... Tá da hora, mano. Essa missão diária aqui pra quem gosta de farmar. Pô, eu acho que eu vou ficar à noite só aqui. Pra ver se eu faço uns... Uns 20k hora aí. Será que dá uns 20k hora? Não deve dar, né? Não deve dar. Eu tô sem dano, velho. Isso que é foda. Eu preciso de mais big damage pra poder matar esses bichos rápido aqui. Tô com um 7.3 de item level. Eu tô perdendo muito tempo. Pra esfolar e muito tempo pra matar. Esse é o BO, tá ligado? Eu tenho que derreter eles. Às vezes até eu não fazendo a spec de... De tanque. Às vezes eu mudar pra spec de... De balance seja melhor. Porque o balance eu puxo os caras do mesmo jeito. E... Mato os caras com chuva estelar, tá ligado? Vou ver qual que vai ser o rolê, mano. Eu acho que balance vai ser da hora de jogar também, mano. Já fiquei com a lombriga aqui de... Largar a mão desse tanque e virar balas. Minhas lombriga ativam automaticamente. Isso que é... Isso que é foda. Tô aqui de boa. Quando vê meu cérebro eu penso... Pô, por que você não faz isso? Tava de boa ontem. Aí eu peguei e fiz isso. Aí eu falei... Nossa, por que... Por que você não leva o druida pro Ares 52? Aí... Aí, né? Já ativo um... Um negócio aqui pra ficar mais de boa. Já mando um convoque aqui. Quando tem convoque é fácil limpar o patch. O pack. Tem convoque. Os bichos já... Estão sentenciados. Morre logo, bicho! Aí, isso aqui é o último packzinho que eu fiz. Tem um monte de farm, mano. Os que eu vou ver agora com o druida que dá pra fazer também. Uns farm... Que vocês estão olhando. Ah, mas o Hulio tá transferindo só couro, não sei o que. Eu vou começar a fazer uns farm antigão também, tá ligado? Começar a fazer uns farmzinhos... Pra pegar coisas antigas. Beleza, mano. Acho que... 22. Daria pra fazer 2. É, esse aqui deu 600 de gold esse tempinho que a gente ficou aqui. Né? Se eu for vender esse aqui, daria pra vender 10 vezes esse aqui. 39. Mas eu não sei se o couro desolado pesado vende bem. Só que aí, o que acontece? A gente tem que ver... Pra que esse item serve, mano? O que os caras utilizam esse item aqui pra criar? Tá ligado? Esse aqui é um dos pensamentos que é importante. Porque não vale a pena eu ficar fazendo um milhão de itens desse aqui só porque ele vale 39. Mas aí, a galera não compra porque não tem nada legal pra ser criado com ele. Entendeu? Então... Acaba que a gente fica assim. Eu vou... Uma hora eu vou vir pra cá e vou ficar uma hora gravando e vendo. Mas gravando não, né? Vou gravar e vou ver quanto que deu de resultado. Quantos pele que a gente conseguiu fazer. Né? A gente já vem na corariazinha aqui. Dá pra criar todos. E pronto. Temos dois desses. Existe a chance também de dropar direto isso aqui, cara. O legal é isso. A gente vai farmando e pode vir um... Um... Um calejado pesado instantâneo. Sem eu precisar craftar ele. Aí é... Gold livre, né? Só que é um... Um bagulho muito gostoso de ficar fazendo, velho. Ficar puxando os bichos e batendo o Neys em área e depois esfolando eles. Arrancando o corinho deles. Eu vou fazer umas míticas com esse boneco aqui. Pra eu aguentar, né? Só pra poder... Ficar mais forte. Pra poder derreter esses bichos logo, mano. Aí quando eu for começar a derreter, aí o farm vale a pena. Agora foi rapidão porque eu usei os dois... As duas skills de dano, né? Dele. É assim também, né? Um minuto e quarenta e cinco tem como ver aqui de novo. Então... Então... Nossa, eu tô morrendo! Eu aqui achando que eu tô safe do safe. Vamos lá. Última vez. Só pra ver se tem a chance de vir algum pesado, mano. Só pra ver se tem algum pesado. Vem algum pesado, vem algum pesado, vem algum pesado, vem algum pesado. Ah, já veio mais dois calejados ali que dá pra fazer o pesadinho. Ok. Ok. Não veio nenhum. Mas a gente já tá próximo de fazer mais um desse aqui, mano. Sete de dez e a gente já faz mais um. Então já seria mais trezentos de gol. Mas é isso, boys! And girls! That's it! É só ficar fazendo isso aqui. Eu vou ficar mais um tempo aqui dando uma brincada depois que eu fechar o vídeo. Mas fica a dica pra vocês. Desculpa o desabafo aí no começo, mas é que tem muita gente que é chata mesmo nesse mundo. E eu costumo não dar atenção não, mas nesse vídeo aqui eu resolvi falar um pouquinho a respeito. Beleza? Um beijo. Do mesmo... Pensa assim. Do mesmo jeito que tem gente que não gostou de eu ter mudado de servidor, tem gente que gostou, né? Tem gente que joga na horda e que gostou de eu ter vindo pra esse servidor aqui pra poder fazer os farms. E consequentemente a gente vai poder jogar twogethers, mano. Eu vou tirar um printzão assim, ó. Pra poder fazer a thumb. Nile. Demorou? Então, tamo junto e a gente se vê no próximo vídeo. É nóis! Um beijo, rapaziada! Uhul! E provavelmente esse final de semana vai ter muita live enfriadinho. É nóis!